15 de 1 de 2022 Olha aí a enxieta, meu amigo A sangria da barragem, olha o monte de peixe pulando aí Isso tudo é peixe, chega a estar preto de peixe Preto de peixe Olha a ruma de peixe, tudo subindo, a piracena Olha lá, lá na frente, vou dar um zoom aqui Olha lá os peixes pulando Muita água e ainda falta vir mais água ainda De Jardim de Piranha que a chuva lá pra cima foram muito boas Ainda está chegando muita água, muita água mesmo